Bom dia droneiros de plantão, vamos mais a um voo, desta vez, na Serra da Canastra, é, é, Serra da Canastra, sul de Minas Gerais, vamos curtir a paisagem, está vendo a cadeia de montanha? E que paisagem ao fundo, né? Estão vendo as nuvens? Parece que vai chover, mas enquanto não cai a água do céu, vamos ao rolezinho básico. É, vou levar pra vocês hoje, um pedaço desse local aqui que nós paramos pra fazer uma vista dele, né? Vou fazer um voozinho baixo agora, está eu e meus amigos aqui, todo mundo curtindo a natureza, olha que visão que tem. À direita, uma cadeia de montanhas, à esquerda, outra. Que lugar encantador, muita natureza e verde pra todo lado. Estão vendo ao fundo? Olha que imagem, exuberante, né? É, montanha, isso mesmo, as montanhas de Minas. Tem uma mata mais ao fundo, que no mínimo tem uma nascente ali, pelo tanto de árvore perto, é, uma nascente. E aqui é a trilha, ó, estão vendo? Essa aqui que você pega pra entrar lá no meio da Serra da Canastra. Segue esse caminho e vai embora. São quase 14 quilômetros até o centro da Serra da Canastra. E a altitude vai passando, vai passando, vai passando, daqui a pouco acabou o ar. É, acabou o ar. Brincadeira, gente. Subimos nessa track aí, 4x4, porque tem lugar que é estranho. Andar aqui, carro básico, fica complicado. Estamos a 1.100 metros de altura do nível do mar. Esses são meus amigos. Paramos pra almoçar, era em torno de 13 horas e 30 minutos. Fizemos aquela palinha. Depois seguimos a trilha. Ó o pessoal passando, tá vendo? Uns sobem, outros descem, né? E daí vai, né? Ó eu ao fundo aí, fazendo voo. Esse é meu amigo Fúria. É, o Alessandro Fúria. Tá aí. Vamos ver um oizinho. Fala um oi, Lê. Aê, meu irmãozinho. Show de drone. É, gente. Vou levar pra vocês aqui, essas imagens. Que até agora eu fico lembrando do local, lembrando da passagem que estive por aí, né? Trazendo só saudade na lembrança. Ou na lembrança da saudade. Você decide. Vamos acompanhando o nosso amigo Evandro. As meninas estão subindo. Fabiana, Patrícia e a Cristina. E o Evandro vai pegar o carro dele. E eu vou só no FPV acompanhando esse povo. Depois eu subo a pé. Certo, padrinho? Combinado? Vamos ao patrocinador do canal. Voltando ao voo. Vai, padrinho. Liga logo o carro e vai. Eu vou me preparar aqui. Para fazer essa trilha aqui. Com o drone. É, acabou de passar uma moto da toda aí. Vocês viram só? Então vamos lá, gente. Vamos seguir a trilha aqui. Vamos ver onde nós vamos parar. Estamos procurando um lugar para tomar um açaí. É, um açaí. Isso mesmo. No fim dessa trilha, tem um ateliê. É, um ateliê muito mágico. Serve um cafezinho colhido na montanha. Colhido no pé que está plantado nas montanhas, né? E comendo aquele queijinho. É, quem não conhece o queijo da Serra da Canastra. Fala sério, hein? Eita queijinho. Dos mineiros. Também? As vaquinhas só de ficar subindo, esses morros e descendo. Devem fortalecer o leite. Vamos continuar aqui. Deixa eu deixar o Evandro passar com o carro. Isso, agora eu vou atrás dele. Vamos lá, gente. Estou parado naquele ponto fixo que vocês me viram ali atrás. E aqui estamos fazendo um voozinho FPV. Só de olho na tela do celular. Vamos ver onde que a gente vai chegar. Está vendo que lugar encantador, gente? É mata para um lado, é mata para o outro. É corguinha. Está vendo o riozinho? Sem falar os passarinhos que tem aqui. Cada um. Fazia muito tempo que eu não vi algumas espécies bem diferentes. Olha aí. Agora eu quero ver. Apertou, hein? Essa subidinha. Vamos apertar o passo. Senão não chega, gente. É uma subidinha daquelas. Estão vendo? Estamos quase chegando lá. Vamos terminando. Opa! Olha a placa. Vou mostrar a placa desse lugarzinho onde nós tomamos o açaí, o café e comemos queijo. Queijo de Minas. Esse lugar aqui. Olha o dog nos esperando. Gente, obrigado por ter acompanhado a sua filmagem. Obrigado por se inscrever no canal. Por deixar seu joinha e por compartilhar o vídeo. Até a próxima. Sat Na. eines... E um toto. E um sé. E um... E um açaí. Um... E um... E um... E um... E um sé. E um...